Fim de treino aberto aqui, pelo menos uma parte do treino aberto pra imprensa. Nós vimos aqui o Ranieri treinando separado, Matheus Bibu treinando com bola, lembrando que ambos não viajaram pra Fortaleza. E ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vi o Rian. Não sei se tá fazendo um trabalho interno, enfim, não vi o Rian treinando. Acho que vale um asterisco aí pra vocês. Outra coisa bem legal foi as três coletivas de apresentações, tanto de José Martínez, Hector Nandes e André Carrijo. Bem rápidas, descontraídas e objetivas aqui. Lembrando que os três já estrearam e agora a grande expectativa é da estreia de Memphis Depay, sábado, 4 horas, na Neuquímica Arena, contra o Atlético Goianiense. E todos os ingressos estão esgotados. Não tem mais ingresso contra o Atlético Goianiense pro jogo de sábado, 4 horas. Fechou? Não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui na Identidade Corintiana e ativa o sininho aí pra nós. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho